Agora pede para as pessoas ficarem sentadas e não se irem embora e também pede por favor para desligar os telemóveis. Boa noite. Olha, este ano não há assunto. Para vocês é até uma alegria. O que é que vinha para aqui cantar e reclamar? Que os barinhos reclamem e cantem sempre as mesmas cantigas. É boa noite, chegou o carnaval. Boa noite, chegou o carnaval. Boa noite, chegou o carnaval. Isto é o panhoço de cada dia. Eu é que digo boa noite, bom carnaval e alegria. Ah, tem mais uma coisa. Toda a gente tem a sua opinião e toda a gente é de carne e osso. Ninguém é melhor que ninguém. Ou a gente bate palmas de pé para os barinhos todos ou então não bate palmas de pé para ninguém. Esta comédia quer ser anunciada e vão começar agora. Pede para as pessoas ficarem sentadas e não se irem embora. E também o assunto é anedotas de tribunal. Através por aí, não é? As anedotas vão ser contadas à nossa maneira. Quem quiser ver pode estar sentado. Quem não quiser ver, tchau. Posso levantar da cadeira. Mas ao menos a gente estamos conselhados. Alugámos um quarto da carreira. E vocês é que vão dar o valor agora neste momento. Coitado de quem passa a dor no dia de pagamento. O pagamento tem que ser feito com o cheque ou com o dinheiro. Mas quem espera é a emissaria ou então o padeiro. Olha, a comédia tem uma pimentazinha. Mas também é fraquinha e a despesa também é. Quando a gente os dois tiver com a cadelinha, vamos dormir para a minha carrinha e a ser o que Deus quiser. Obrigado. O seu nome. O meu nome. Serafim Fernando Machado Gomes. Mais conhecido pelo Palito. É a sua profissão. Neste momento estou desempregado. Então o que é que o senhor fazia? Nada. O senhor é casado. Sou sim, senhor. Dá-se bem com a sua mulher. Não, sim, senhor. Quando ela faz sexo consigo, é por amor ou interesse? É por amor. Como é que o senhor sabe? Porque ela não demonstra nenhum interesse. Hoje, neste tribunal, vai ser feito um julgamento. Ele só responde com anedotas a uma sentença de frente. Então o senhor deu uma bufetada a do filho da Manuela. Dei-se, senhor. O rapaz chegou ao pé de mim e perguntou-me o que é que a minha mulher tinha entre meio das pernas. E disse a ele que a minha mulher... E disse a ele que é... Calma, calma. Ai, Jesus, calma. Diz lá não. Não. Diz não. Diz não. Hoje, neste tribunal, vai ser feito um julgamento. Ele só responde com anedotas a uma sentença de frente. Então o senhor deu uma bufetada no filho da Manuela. Dei-se, senhor. Ele perguntou-me o que é que a minha mulher tinha entre meio das pernas. E disse a ele que a minha mulher tinha entre meio das pernas o paraíso. E ele perguntou-me a mim o que é que tinha entre meio das pernas. E disse a ele que tinha a chave do paraíso. Então ele disse-me a mim que era para ir a me dar de fechadura que o vizinho tinha a cópia. Com este tipo, com este tipo de agressão, o que é que deseja para a sua vida? Desejo para a minha vida dinheiro, mulheres e bicho de pé. Por que bicho de pé? Para quem é ter dinheiro, mulheres e o bicho está de terra. O senhor... O senhor, ouve-me muito rádio? Oh, sim, senhor. Ouça o relato Benfica-Sporto, Benfica-Porto. Só não ouça o relato, é que o Benfica-impeta ou que o Benfica-perde. Mas por acaso, ouvi na rádio que o Gualdo fazia sexo 365 dias por ano. Por acaso, também ouvi falar. Então o senhor juiz me pergunte logo ao se é sempre que é a mesma galinha. O seu telefone, ele está tocando. Isto deve ser a minha mulher. Oi, amor. Se estás a sonhar, maldão-me o teu sonho. Se estás a sorrir, maldão-me o teu sorriso. Se estás a chorar, maldão-me as tuas largas. Estou cagando. Queres que te mande o cunho? Queres que te mande o cunho? E é que eu não vi? Estou cagando. Queres que te mande o cunho? Oh, senso. Oh, senso. Esta mulher é muito mal criada. Estou-me o meu... Oh, senso. Estou-me o meu mal criado. Oh, eu vou deixar a minha mulher da mão. E eu vou-me juntar com o cachorro. Por... porquê com o cachorro? Ora, o cachorro, quanto mais tarde é chegar a casa, mais alegre o cachorro fica, e a minha mulher não. A mãe do cachorro nunca me visita, e a minha sogra não me laga da mão. Olha, tem mais uma coisa, o cachorro, posso ir embora, a qualquer uma hora, não leva metade do meu património, e a minha mulher leva tudo. O senhor tem uma coisa a acrescentar. Tem-se o senhor, o senhor é casado. Sou-se o senhor. Dá-se bem com a sua mulher. Mais ou menos. Mas porquê é mais ou menos? A minha mulher é lésbica. O que é essa palavra lésbica? Lésbica, eu vou já dizer, a minha mulher quando se vai a deitar pensa em mulheres, quando acorda pensa em mulheres e gosta de mulheres. Então, nesse caso, como eu estou desempregado, quero ser lésbica também. Sou escriturário, faça favor. Por causa da bolacha do rapaz, vai pagar cinco milheiros de multa, pelo jeito até o valor é meiguinho. Cinco anos de pena de suspensa e vai andando sempre, é pelo mesmo caminho. Pouso, senhor juiz, essa sentença é bem pesada. Se eu roubar milhões, o que é que eu vou apanhar? Não apanhas nada, não apanhas nada. Eu sei que vocês não acharem piada, vocês gostam mais de ver a comédia do Pelito e os bailinhos com muita fama e tão bem dos bailinhos e da filha de Mota. E eu sei que há tanta gente aí sentada que há anos que não pagam as suas contas. A gente, os dois, conseguirem aquela porta para fora, vão falar mal dele e mal de mim. Mas todos os anos é assim. Mas vão dar a minha opinião, forem a casa dele convidar, levarem tanta bebida e tanta comida, que há duas semanas que a minha mulher não faz jantar. Vocês não têm nada que falar mal de mim, têm a que falar mal da adoração deste salão, que é que foi a minha casa convidada. Eu sei que vocês não gostam de muita gente, talvez não gostamos de vocês. Vocês que venham para aqui, para o lugar da gente, que a gente vai para o lugar de vocês. Até para o ano e boas festas, absiste de croás, abri o pano para essas três peças. Muito obrigada por terem vindo mais uma vez à Vila Nova, esta que também é a sua casa. Tenho aqui uma recordação da Sociedade de Filhar-Mônica e o convite, sempre que saírem do Carnaval, esta porta está aberta para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, bom Carnaval para todos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente tem recebido aí uns telefonei, mas alguns balinhos a perguntar como é que está, se tem alguma coisa. Portanto, se houver de expressão, eu podia-vos, vamos aguardar, para ver se a gente recebe aqui mais uns balinhos. Ok? Vamos aguardar. Eu posso ficar aqui, eu vejo a toa, para ficar aqui, para onde tem? Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui hoje da noite para ver onde tem. Também já acabei, eu já acabei. Legenda Adriana Zanotto